Vou mostrar a coleção de mensais Mensais é legal Acho que vou mostrar a coleção de God News Vamos mostrar Mensais Mensais DC Tem mais mensais Até o ano passado Tinha algumas Até 2022 Também Tinha bastante Não bastante, mas tinha algumas E eu Eu me desfiz algumas Como a banha da rama Tinha bastante coisinha Que pra duia E o meu bem O meu bem O meu é a LWC Mas É Ou O LWC Mas Eu Eu não tinha Eu não tinha Eu não tive Eu não tive Eu acho que Com o da Mac também 2 e 3 é muito difícil Tem Flash Star Acho que é Flash Star Que é até tipo Aquela de março de 2019 Então Aqui a capa Não dá no plástico Não dá no plástico É muito difícil Aliás Que coisa do papel né Que também Eu acho que eu poderia Não me duplicar essa fase Ser uma fase mais de 100 Tem uma arte E revendo o canal As vezes eu pego pra relé né Essa edição Eu tive uma época Eu acho que Tem aqui uma capa alternativa, né? A banha de edição A banha de Deadpool Pelo Scott Wang Eu vou ter isso na edição Pelo Scott Wang Pelo Magdobato Pelo Roboelac Tem que cobrar A segunda edição, mas eu não peguei E uma conexão Que se o Conexon nasce Na época Naquela época não tinha muito dinheiro Debalava até hoje O Conexon Tem o Conexon no meu Capo pelo... Não sei quem é O Conexon O Conexon O Conexon Não sei se vai ficar Porque A A Marvel, né? Pelos jeitos Acho que a Marvel não tá mais com o Conexon O Conexon Não lembro Não lembro Porque Eu não lembro O Conexon O Conexon O Conexon Tem uma capa alternativa, né? O Conexon 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 Mas Para ter Essa Capa especial Ela danifica Por já ficar um pouco em pé Já danifica Aqui ó Então eu vou comprar o saco de poli, que é o saco que é de pancadinhos, vou deixar esse aqui no saco, o saco especial pancadinho né, tem review no canal também tá, tem review no canal, sobre isso aqui, se quiser aí, deixa eu ver aqui né, aqui tá completo até então, a edição já é uma saga completa, rede de plástico, eu por interno não sonei capa 2, mas como eu conheci na época, quando saiu aqui mensal né, em 2019 para 2020, esse aqui terminou em 2020, foi VVE 2020, são 5 edições né, vou mostrar aqui ó, edição número 1, edição número 2, galera, e como o da Polini é só a capa 2, acho que tava até 70, eu já vi a capa 2 né, eu não peguei em mão, mas o que é, o papel, esse papel aqui é o conchê, é o mesmo da capa 2, a capa 2 eu sei que, é o que, é uma capa 2, uma armada quadrada, ah, 70 reais, 80 reais, 90 reais, um quadinho, não, vou mostrar que eu já tenho mensal completa, eu não vou, eu já economizo o valor, já é outro, outro aqui ó, então número 3, né, se não me engano, é terrível assim tá, terrível lugar aqui ó, deixa eu ver aqui, é, igual né, número 4, e a número, aqui a número 4 né, e a número 5, você vê ó, 9,99, 9,90 né, ó, que foi o final né, acho que é o final da saga né, publicou, publicou, publicou na época né, nesse formato, depois ela relançou vou pegar um lá depois, chegou ao 2016 tá, então, como, acho que é a, já até mostrei, acho que é alguns vídeos né, já mostrei alguns vídeos né, que eu tinha algumas mensais, como a, gente, alguns mensais até, nova Marvel, também tinha, diferente, nova Marvel, nova Marvel não tinha na casa nenhuma né, diferente, novamente nova Marvel, do Renascimento né, tinha alguns do Batman, do The é, enfim, eu não sei de como que já tinha, temos o Close completo né, tinha nome 01, meu 7, meu 12, meu 11, só que ele desfiz né, eu perguntei tudo, eu acho que ela, não não, se ela vai, retirar, deixa Bella e vida, não dividem nenhum defeito, nesses Eu tinha também o Batman 1 do Renascimento, tinha o Malagra 21, tinha o Mando de novo Marvel 2, mas peraí, eu não sei que pode ver, o Batman é o mesmo que eu quis. O Batman já ganhou até o 8, eu acho que eu vou me 8, então, tô esperando ela relançar essa fase do Superman pra conseguir o inicial, né, que final eu já tenho, então vou ter alguns memes, né, como 18 e 19. Incrível, 18 e 19, esse que eu ia fazer, e eu aceito, agora eu vou dar o seguinte, esse que eu ia te pagar, não sei se eu saia esse salário, né, tchau.